Meditação de recepção do sábado, ora vem Senhor Jesus, já se ouvem os passos de um Deus que se aproxima. Sexta-feira, dia 7 de junho, os perigos da chamada falsa ciência. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente chamam, 1 Timóteo 6, 20. Havia em New Athens pessoas ativas em disseminar ideias falsas acerca de Deus. Entre os outros pontos de vista, eles afirmavam que os que eram uma vez santificados não podiam mais pecar, e isto eles apresentavam como alimento evangélico. Suas falsas teorias, com o peso da enganosa influência de que eram portadoras, estavam causando grande dano a eles próprios e aos outros. Estavam exercendo um domínio espiritualista sobre os que não eram capazes de ver o mal dessas teorias belamente revestidas. Grandes males já haviam sobrevindo a doutrina de que todos eram santos, levaram à crença de que as afeições dos santificados não corriam nunca o risco de se extraviar. O resultado desta crença foi a satisfação dos maus desejos de corações, que, conquanto alegandamente santificados, estavam longe da pureza de pensamento e de prática. Este é apenas um dos exemplos em que fui chamada a repreender os que apresentavam a doutrina de um Deus pessoal difundido através da natureza e a doutrina da carne santa. Futuramente, a verdade será falsificada pelos preceitos dos homens. Teorias enganosas serão apresentadas como doutrinas certas. A falsa ciência é um dos instrumentos que Satanás empregou nas cortes celestes, e é por ele usada hoje. Rogo aos que se acham no trabalho de Deus que não aceitem o falso pelo genuíno. Temos toda uma Bíblia repleta da mais preciosa verdade. Não necessitamos de suposições ou falso entusiasmo. No áureo incensário da verdade, segundo é apresentada nos ensinos de Cristo, temos o que convence e converte almas. Apresentai, na simplicidade de Cristo, as verdades que Ele veio ao mundo para proclamar, e faça-se-á sentir o poder de vossa mensagem. Não apresenteis teorias ou provas que não têm fundamento bíblico. Amém. Vamos dobrar nossos joelhos e vamos falar com Deus através da oração. Bendito Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concede, pela semana que passou, por este sábado que está chegando. Graças a ti, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pedimos a ti o perdão pelos nossos pecados, pedimos a ti um bom sábado em tua presença, buscamos em ti o poder do teu Espírito Santo em nossas vidas. Que venha transformar, que venha nos conceder força para andarmos segundo a tua vontade, para que possamos praticar a tua vontade, para que possamos ser luz, para que possamos ser inspirações a outras pessoas, a te conhecer e a te servir. Em nome de Jesus, te pedimos e já te agradecemos. Amém.